Organizar uma coisa ali, limpar outra aqui, preparar as refeições, cuidar das crianças e brincar com elas. Uma rotina que Renata já está acostumada. A vida de mãe não é fácil. Elas não usam capa, mas tem superpoderes. Realmente não é fácil, né? A gente tem a profissão, só que a gente tem a casa, a gente tem marido, a gente tem os filhos. Então a gente tem que ter um joguinho de cintura para poder dar conta de resolver ou pelo menos tentar resolver uma parte de cada coisa, né? Renata não fica só por conta da casa e das filhas. Quando o assunto é aliar as tarefas de casa com o trabalho, ela entende bem. Mesmo antes da filha mais velha nascer, Renata já atuava na segurança pública. São 24 anos na polícia militar. E para dar conta das multitarefas, Renata conta com reforço em casa. A Bianca é a filha do meio e é o braço direito da mãe. Principalmente nesse período de isolamento social. Além da filha, Renata tem o apoio do marido, que também trabalha na segurança pública. É um desafio muito grande, muito árduo, complicado, né? Porque você ser profissional, ser mãe, ser irmã, ser filho, não é fácil. Então, a minha função como marido está sempre ajudando, né? E nos momentos difíceis, porque a área de segurança é uma área complicada. Exercer a liderança como ela exerce na sua profissão, então eu vejo que ela todo dia está superando os desafios. A ajuda que ela tem em casa é fundamental para a sargento conseguir aliar a família com a profissão. E depois das tarefas domésticas, a Renata ganha outro uniforme. Depois de vencer a primeira jornada do dia, Renata parte para a segunda missão diária. O copo é 19038. São 10 horas fora de casa, dedicadas à profissão. Apesar do desejo de cumprir o isolamento social com a família, a sargento sabe da importância da sua missão. Bem complicado, mas a gente faz isso já sem nem pensar, né? Porque já está no sangue, a gente já faz algum tempo que a gente tem trabalhado nessa profissão. Então a gente vem por amor, a gente faz por amor. Depois que a gente para e pensa, todo o risco que a gente corre, é que a gente vai tentar avaliar. Mas independente de qualquer coisa, a gente está aqui para servir. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo. Este domingo será diferente. Não vai ter almoço na casa da mãe, nem da sogra ou da avó. O isolamento social precisa ser mantido, mesmo em uma data como essa. E as profissionais que são mães e fazem parte dos serviços essenciais, vão passar o dia trabalhando no combate à pandemia. Não é o caso da Renata, que vai conseguir passar esse domingo assim.